Música Obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 E aí Obrigado. 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 O que é isso? O que é que é que foi? São gajas boas, quase. Estes são longas de pés. Isto é, isto é brutal. Eu quero um trabalho desse. Eu vou ali para cima e vou. O senhor quer ir para a prisão. Vou tirar uma troca de um vídeo. Quintena vai ser um vídeo. Viver para Ele estiver maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos lá. O que é isso? Você sabe isso, não é? É isso aí Você vai para ela, senhora! Oh, é isso aí Tudo parece um pouco mais fãsia Que o Americano É isso aí, eles estão fazendo isso Oh meu Deus Tchau, tchau.